o pedido de pedido de demissão ocorre quando o empregado vê a necessidade de se desligar da empresa seja por insatisfação oferta de outras empresas como melhor salário melhores condições empregatícias entre outros outra coisa também que eu gosto de brincar com os alunos eu digo que quando nós pedimos demissão da empresa é por dois motivos ou porque nós ganhamos na mega sena na loto fácil ou porque nós conseguimos um marido muito rico por mais que nós sabemos que a empresa que trabalhamos não é boa não pagar bem as pessoas que trabalham lá a gente não tem um vínculo de tempo de amizade boa trabalha de sábado trabalha de domingo tem que ficar de pé o dia inteiro tem que fazer serviço pesado e ainda continua sendo o nosso ganha-pão e aí eu preciso então engolir muitos sapos para que realmente eu consiga continuar dentro da organização mas existe também alguns outros químicos fatores que podem dar abertura a esse pedido de demissão quando eu falo de insatisfação eu acredito que ninguém vai sair da empresa porque está insatisfeito com o salário porque está insatisfeito com o líder para ficar em casa sem fazer nada até porque acredito que todo mundo hoje precisa do dinheiro para sobreviver mas pode acontecer uma oferta de uma outra empresa aonde não trabalho de sábado aonde meu salário é melhor aonde realmente eu vou fazer aquilo na qual eu sou formada o que eu gosto de fazer e às vezes o salário não é nem melhor do que aonde eu estava mas eu acabo tendo bastante benefícios então por exemplo a empresa me fornece plano de saúde para a família inteira a empresa fornece uma cesta básica mas não vale alimentação a empresa não trabalha de sábado e aí o colaborador coloca na ponta do lápis e vê que acaba valendo a pena quando eu peço a conta é que é o pedido de demissão o que eu vou receber o saldo de salários que é o que eu falei para vocês os dias que trabalhei no mês que eu saí férias vencidas com acréscimo de um terço constitucional e férias proporcionais igual o outro se eu tenho férias vencido recebo ela todinha mais um terço e mais os meses até que eu pedi a conta os meses do meu décimo terceiro e se for necessário salário família também é necessário a gente gente uma coisa que eu esqueci de falar lá atrás e que também hoje a lei permite eu posso ganhar deixa eu voltar aqui para vocês verem além disso aqui é um doze avos de décimo terceiro indenizado a lei também permite além de eu receber meu décimo terceiro dos meses que eu trabalhei eu também ganho mais um doze avos sobre ele e aqui não tá aqui é somente esses quatro itens se tiver salário família se não tiver e apenas esses três itens a demissão por justa causa pode vir a ser demitido por justa causa o empregado do empregado que realizar alguma ação ou omissão que revelam desonestidade abuso de confiança fraude ou má fé podem ser citados como exemplos o furto de objetos da empresa adulteração de documentos pessoais ou pertencentes ao empregador bem como ofensa ao pudor pornografia desrespeito aos colegas de trabalho e a empresa entre outros quando nós falamos de justa causa e hoje hoje eu falo assim de uns anos atrás e as empresas elas estão um pouco mais rígidas na justa causa porque porque quando a empresa me demite por uma justa causa mesmo sabendo que revelou uma desonestidade do colaborador e isso é colocado na minha carteira alguns empregados entram com ação dizendo que eles não conseguem mais emprego pelo fato de ter sujado a carteira deles arruma um advogado bom e o advogado pede então uma indenização pelo fato de de repente dizer que o colaborador está passando fome pertencente à aquilo que foi citado na sua ctps né carteira de trabalho e daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas citações de justa causa mas então o que que acontece na justa causa por exemplo eu roubei alguma coisa na empresa e isso foi diagnosticado dentro da minha bolsa a empresa como forma de não dar justa causa o que que ela faz ela me dá duas opções você prefere que eu chame a polícia e a gente então demonstra o ato ou você prefere pedir a conta então ela me coloca ali num jogo de sinucas aonde eu preciso realmente discernir aquilo que vai ser bom para mim aí eu peço a conta e eu saio ileso da situação a de repente eu adulterei um documento meu uma testado é de dois dias e eu adulterei para cinco dias por exemplo a mesma coisa nós vamos fazer um boletim de ocorrência dessa adulteração ou você prefere pedir a conta e aí obviamente é o colaborador acaba pedindo a conta e o que que esse colaborador tem direito de receber saldo de salários férias vencidas com acréscimo de um terço décimo terceiro proporcional e salário família quando for o caso a única diferença que ele não recebe as férias proporcionais apenas se ele tiver férias vencidas e se ele não tiver férias vencidas ele recebe só o saldo de salários mais um terço de mais décimo terceiro salário e o salário família se acaso ele tiver e vamos lá então quais são os fatores que me demonstram justa causa ato de improbabilidade furto ou roubo de materiais da empresa e falsificação de documentos inclusive atestado médicos o exemplo que eu acabei de passar para vocês a partir do momento que eu furtei ou eu roubei dentro da empresa e aquilo foi detectado positivo dentro da minha bolsa dentro do meu corpo em algum lugar onde realmente se perceba que aquilo não me pertencia a empresa pode fazer esse ato de improbabilidade falsifiquei documento data de nascimento endereço inclusive como eu falei para vocês em vale transporte falsifiquei meu comprovante de endereço para que eu recebesse vale transporte isso também gera justa causa incontinência de conduta ou mau procedimento a incontinência de conduta diz respeito a atos de natureza sexual tais como exibir fotos de pessoas nuas aos colegas assediar sexualmente colegas de trabalho incontinência de conduta é quando então é colaboradores que utilizam computador de repente começam a acessar sites pornográficos e começam a exibir essas fotos para as pessoas que trabalham na mesma sala ou até mesmo assediar pessoas que trabalham na mesma organização o mau procedimento inclui tudo que seja incompatível com as regras sociais e internas como usar veículos da empresa sem autorização ou deixar a empresa durante o horário de trabalho sem autorização mau procedimento é você ter uma má conduta eu pegar o carro da empresa para ir para a praia eu pegar o carro da empresa para ir passear com a minha família ou sair do meu horário de trabalho para poder pagar uma conta minha ou sair do meu horário de trabalho para comprar um doce que eu estou com vontade sem ter autorização do seu superior e aí eu vou fazer